E aí pessoal do canal Tecnodroid, nesse vídeo mais um aplicativo que tá pagando e hoje é o aplicativo Survey Time tá pagando para você fazer pesquisas, isso mesmo, você pode responder questionários e ganhar dinheiro nisso, é um aplicativo que paga em dólar, beleza? Então como que funciona? Vem comigo, já dá o like, se inscreve no canal. Então esse aplicativo eu deixei na descrição, o link ali para você clicar e já entrar aqui. É o aplicativo que coloca à disposição de você pesquisas para você fazer e assim ganhar dinheiro, ganhar remuneração por isso. As empresas pagam para responder em pesquisas, então se forem respondidas corretamente e tem um algoritmo que identifica se realmente a pesquisa ali é respondida a maneira certa, não é só clicar em qualquer coisa, você tem que responder corretamente e ele vai identificar. Por exemplo, você pode responder uma pesquisa, ele enviou aqui, encontrou aqui uma pesquisa que eu posso ganhar 0,7 dólares 0,7 centavos de dólares que isso vai dar em torno aí uns 3 reais. Vamos dizer que eu faço aí por dia algumas pesquisas dessa, 3 reais mais outras que envia que às vezes é um dólar, às vezes dois dólares, então depende a pesquisa, o valor muda. Mas é que você faça aí umas duas, três por dia, né? Você consegue aí no mês, no mês dá para tirar aí até quem sabe uns 500 reais, né? Então tem que estar todo dia entrando, fazendo aqui as respostas, respondendo, né? E aí depois você consegue retirar no PayPal. O mínimo para retirar aqui é 5 dólares e aí você consegue retirar aqui o valor, beleza? Então o mínimo é 5 dólares. Aqui ele já mandou outro, ó, 0,2 centavos de dólares, tá? Então ele diz aqui o tempo, 10 minutos para responder e aí se eu sair, ele já vai procurar outra. Tem a inscrição, link para você acessar o aplicativo aqui. Tem que trabalhar, se a pessoa está disposta, está querendo ganhar uma renda extra, é uma oportunidade boa aí, aplicativo. Vou ficando por aqui, dá o like no vídeo, se inscreve e até a próxima.